Quantas fases tem a prova da OAB? Será que você sabe efetivamente o que acontece em cada uma delas? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Vilaça Neto e quero esclarecer para você quais são as fases que você precisa passar para conseguir aprovação no exame de ordem. Tem muita gente que não conhece como é a sistemática da prova da OAB. E se você quiser saber sobre todos os detalhes, eu gravei um vídeo específico sobre isso, de como funciona a prova da OAB e a gente vai deixar o link aqui em algum lugar desse vídeo para você clicar e assistir. Mas no de agora eu vou falar especificamente das fases, das etapas. Será que é uma prova única? Será que são duas provas, três provas? Tem prova oral na OAB? Vamos lá, com tranquilidade. A prova da OAB tem apenas duas fases. A sua primeira fase e a segunda fase. As duas acontecem com intervalo médio de um mês e meio a dois meses. Ou seja, você, se passar na primeira fase, tem mais ou menos esse tempo para estudar exclusivamente para a segunda fase. Ok, Vilaça, mas as duas fases são iguais? São diferentes? O que é que tem em uma que não tem na outra? Vamos lá, por partes. A primeira fase é uma prova objetiva. Como assim? Aquelas questões que você vai ler o enunciado e escolher uma alternativa. A, B, C ou D. Então você vai responder a questão dessa forma, de forma objetiva, sem ter que escrever nada. Escolhe ali a sua alternativa, A, B, C ou D, e pronto. E nessa primeira fase você terá 80 questões assim. 80 questões objetivas. Tá certo? Atualmente, até a data desse vídeo, nós temos 17 disciplinas na OAB. Então, nessa primeira fase, você vai ter 80 questões distribuídas entre 17 disciplinas. Claro, algumas disciplinas têm um número maior de questões, como ética, processo civil, constitucional. E outras disciplinas têm um número menor de questões na primeira fase, como estatuto da criança e adolescente, direito do consumidor, direito ambiental, filosofia do direito. Então, na primeira fase, você precisa fazer esse estudo. Nós ensinamos como você deve estudar de forma objetiva. Muitas vezes, não precisa estudar todas as matérias, não precisa estudar todos os assuntos, porque é muita coisa. Então, a gente ensina. Se você tiver alguma dúvida, quiser aprender conosco, é só entrar no nosso site, estudarparaob.com.br, e conferir todos os nossos cursos e os nossos treinamentos direcionados para a OAB. Mas vamos lá. Então, a primeira fase é isso. São 80 questões. E qual é a nota, Vilaça, para eu passar, então, para a segunda fase? Quantas questões eu preciso acertar? Tem concorrência? Não. Na primeira fase, não tem nenhuma concorrência. Na primeira e na segunda. Na verdade, na prova da OAB não existe concorrência. A única concorrência é com você mesmo. É com o seu comprometimento com os estudos. Então, nessa primeira fase, você precisa acertar metade das questões. Então, se são 80 questões, você vai precisar acertar pelo menos 40. A partir do momento que você acertar 40 questões ou mais, você já foi aprovado, você já foi aprovada, e aí você vai diretamente para a prova de segunda fase. Tá certo? Então, acertou 40 ou mais, vai para a segunda fase. Acertou menos, já era, você foi reprovado. Então, a partir do momento que você vai para a segunda fase, a preparação muda totalmente. Por quê? Como eu falei, na primeira fase são 17 disciplinas. Na segunda fase, você vai escolher uma única disciplina. E você não pode escolher qualquer uma das 17 disciplinas. Na segunda fase, você tem que escolher uma dentre sete disciplinas específicas. Quais são essas sete possibilidades? Você vai ter que escolher constitucional, penal, administrativo, tributário, trabalho, empresarial ou direito civil. Então, você vai ter que escolher uma dessas sete para ser a sua prova de segunda fase. E você não escolhe depois que passa na primeira fase, não. Você já escolhe isso no momento que vai fazer a inscrição para a prova da OAB. Então, quando é publicado o edital, que logo depois abre as inscrições, quando você vai se inscrever para a prova, antes de saber se vai ser ou não aprovado na primeira fase, você já escolhe. Se passar, qual será a sua segunda fase? Então, você escolhe uma dessas sete disciplinas e, uma vez aprovado na primeira fase, você vai fazer a prova de segunda. Então, você quer dizer que na segunda fase serão 80 questões de uma única disciplina? Não, não é assim. A segunda fase é totalmente diferente da primeira fase. Como eu falei, primeira fase, 80 questões ali de marca X. Na segunda fase, a prova tem duas partes principais. A primeira parte é uma peça prática profissional. Então, se você escolheu, por exemplo, direito penal, na sua prova, vai aparecer lá a primeira parte da prova, um caso prático. Um caso vai dizer que fulano fez isso, foi preso no dia tal ou praticou o crime tal e você, como advogado, tem que defendê-lo. Então, qual é a peça que você iria fazer para aquele caso? Então, você vai ter que construir realmente uma peça, fazer uma petição, uma revogação de prisão preventiva, um recurso de apelação, uma resposta à acusação, uma alegação final. Isso, dentro de cada uma das disciplinas, vão ter as peças específicas delas. Então, você vai construir a sua peça e tudo ali vai ser pontuado. Então, se você acertou o endereçamento, se você acertou a qualificação, se você acertou a fundamentação, os artigos, o pedido, as teses, tudo isso vai sendo pontuado e você vai computar ali a sua nota dessa parte da peça prático profissional. Tá bom? Agora vem a segunda parte importante da segunda fase, da prova de segunda fase. Tudo isso é num dia só. Você vai fazer a sua peça prático profissional e você vai ter que também responder quatro questões. Essas quatro questões são questões abertas, não é mais de marca X. São questões que você vai ter que fundamentar, escrever ali, como a gente disse, com as suas próprias palavras, qual é a resposta daquela questão. E também você vai ter que indicar eventualmente artigo, dizer qual é o posicionamento ali que mais se adequa para resolver aquela situação que foi posta na questão. Não é mais para você construir uma peça, é para você responder as questões específicas. E essa prova, ela vai valer de 0 a 10. E diferentemente da primeira fase, onde lá na primeira fase você tem que acertar metade, acertar metade da prova, nessa segunda fase você tem que acertar pelo menos 60%, ou seja, de 0 a 10, você tem que tirar pelo menos a nota 6 para conseguir a sua aprovação. E aí, ok, conseguiu a sua aprovação, tirou nota 6 ou mais, já está dentro, você garantiu finalmente a sua aprovação no exame de ordem, é só pegar o certificado de aprovação e resolver a parte burocrática para conseguir a sua carteirinha. Tá bom? Então, assim que funcionam as duas fases. A primeira fase, 80 questões, divididas entre 17 disciplinas, questões de marca X, você tem que acertar pelo menos metade. Na segunda fase, você tem uma prova que ela é dividida, digamos assim, em duas partes. A primeira parte é uma peça para profissional, e a segunda parte são quatro questões abertas, quatro questões discursivas para você responder, e você tem que tirar a nota 6. Não existe uma terceira fase, tá? Tem muita gente aí, muita notícia que já foi veiculada, ah, a B vai colocar agora prova oral, vai ter prova oral? Não. Não existe hoje nenhum tipo de prova oral. Importante, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que essa primeira fase tenha sofrido de uma alteração em relação à quantidade de disciplinas. Porque hoje, né, nós temos 17 disciplinas, mas o Conselho Federal já aprovou que a partir do 38º exame de ordem serão 20 disciplinas. Então, se você está assistindo esse vídeo no momento em que já estamos no 38º exame de ordem, ou algum posterior a ele, saiba que a primeira fase, ao invés de 17 disciplinas, já são 20 disciplinas, porque acrescentaram-se ali as disciplinas de previdenciário, eleitoral e financeiro. Tá bom? Então, meus amigos, é isso. Você ainda tem alguma dúvida, ou você já sabia como era exatamente cada uma dessas fases? Deixa aqui o seu comentário no vídeo, e se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, isso é muito importante para que a gente continue produzindo muito vídeo de qualidade para você. Um forte abraço!